Alô, Nação Azul 5 estrela, é agora tudo do Cruzeiro aqui no canal, o Tempo da Bola, Cruzeiro GB. Jogo contra o Havaí, será amanhã no Mineirão a partir das 16h30, é o grande espetáculo de futebol. Esperamos que o Cruzeiro possa fazer uma grande partida. Antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, é muito importante a sua participação, ajudando o canal por querer um canal novo. Pois é, o Cruzeiro treinou ontem, treina hoje, faz o último treino hoje na parte da manhã e o time poderá ter mudanças para o jogo contra a equipe do Havaí. O time deve começar com Fábio no gol, Norberto, Léo Santos, Rodolfo e Jean, Victor, no meio campo, Nonoca, Romulo e Marcinho, no ataque, Bruno José, Marcelo Moreno e Welton Ney. Eu considero um time bom, um time razoável, que pode sim desenvolver um bom futebol. Marcelo Moreno voltando a marcar gol, Welton Ney pegando a sua forma física aí, né, porque ninguém desaprende de jogar futebol. Ele pode muito bem fazer uma boa partida, fazer boas partidas aqui no Cruzeiro, né. Matheus Barbosa, ele continua de fora por cláusula contratual, porque ele era jogador do Havaí e não pode enfrentar a equipe do Cruzeiro. Como eu já disse, né, Cárcere deu um entorce no tornozelo, dificilmente tem condição de jogo. E a equipe do Cruzeiro, né, tem o Ramon também, que não tem condição de jogo devido aí às contusões no último jogo. O Eduardo Broch, ele se recuperou de contusão, ele vem fazendo trabalho com bola e exercício físico na toca da raposa. Pode ser o atrativo do Cruzeiro aí nos próximos compromissos, né. Compromisso importante, que o Cruzeiro depois deve jogar com o Remo, precisando de uma vitória. Remo, que é do técnico, do ex-técnico Felipe Conceição. O Cruzeiro precisa de vitórias, né, para se tranquilizar. Se fosse cinco vitórias seguidas aí, o Cruzeiro já estaria no G4, o Cruzeiro entra no G4 e o Cruzeiro brigava com mais tranquilidade ali nesta posição. Hoje, estando na décima quarta posição, está mais para o lado do perigo do que para o lado do céu, né. Está mais para o inferno do que para o céu. E isso, com certeza, deixa os jogadores um pouco receosos, né. Muitos, até, se não tiver uma experiência, perde a confiança, igual perderam no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Principalmente o Adriano, o Matheus Barbosa, né. E até o Cáceres retardava muita bola para o goleiro. Eles não arriscavam o jogo. Eles preferiam ficar com a posse de bola, posse dessa ilusionária, né. Achando que estavam coordenando o jogo. Mas não. Pelo contrário, eles deveriam ter trabalhado a questão de frente. Eu acho que a melhor, eu acho não, eu tenho certeza, a melhor defesa é quando o time está atacando muito. Aí a defesa pode sim ter, e o meu campo, melhores aproveitamento, né, durante as partidas. Aí vamos agora a bastidores, né. Vocês sabem que o Vítor Eudes foi para o Marítimo, goleiro, jogador que reserva imediato do Fábio. O Marítimo contratou, né. O Cruzeiro, infelizmente, não está pagando. E qualquer investida de empresários e os jogadores estão vulneráveis, vão sair mesmo. Inclusive, o Cruzeiro deve, ele, e eles entraram em um acordo, um acordo até muito bom, para que o Cruzeiro não pagasse, não pagasse mais o que devia, né. E ainda tem 30% dos direitos federativos do Vítor Eudes. Sobre o clube empresa, né, e o bastidores que está acontecendo no Cruzeiro. Uma ala política do Cruzeiro entrou com o pedido de impeachment de Sérgio Santos Rodrigues. E Sérgio Santos Rodrigues diz que é mais uma peça de comédia, está mais para comédia do que uma questão jurídica, né. Eu acho, eu penso que o torcedor tem que estar realmente assim, e deixa o Sérgio Santos Rodrigues pensar o que ele quiser, né. Mas é importante que os torcedores possam estar se movimentando, sim. Porque o Cruzeiro passa com sérios problemas, sérios problemas financeiros, e precisa de alguém, ou se o Sérgio Santos Rodrigues, ele tem que dizer se realmente ele tem condição de resolver esses problemas financeiros do Cruzeiro. Se não tiver, deixa outro, larga o osso. Essa família aí, União, que ainda ronda a toca da raposa, é realmente prejudicial. Espero que isso possa acontecer. Pois é, gente, amanhã nós vamos estar na narração do jogo com o Brunão. Vou estar nos comentários, também o Tony Ederson e o Fabão. Vamos formar aí uma grande equipe com estúdio novo, novo repertório. E aí a gente procurando o tempo todo levar alegria ao torcedor, que é a nossa principal função aqui, né, porque a gente tenta mostrar, passar para o torcedor aquilo que realmente está acontecendo com a Celeste mais linda do mundo. também, é isso aí, né, vamos ver o que pode acontecer amanhã, porque vamos torcer muito pela vitória do Cruzeiro contra o Havaí, que está em evolução no Campeonato Brasileiro da Série B. Para o tempo da bola, Cruzeiro GB, falou, Sandro Braga. Fui!